Foi uma trajetória bem comprida, bem longa, teve bastante dificuldades durante a parte teórica, foi algo bem complicado, nós não tínhamos muito conhecimento. Vamos adquirir aos poucos, os instrutores tiveram bastante paciência com a gente, agradecer cada um. Esse é o Grupo Ato, que abriu essas portas para nós, todos nós jovens ali. Deixamos tudo de mão para poder fazer esse programa e hoje estamos concluindo esses dois anos de muito aprendizado, levando para nossas vidas bastante conhecimento que não tínhamos e agradecer ao Grupo Ato, que abriu essas portas para nós.